O negócio é o seguinte, como a gente viu até aqui Pô, foda né? Vou fazer cada uma Qual que é a derivada de x², de x³, de x⁴, de x⁵ Toda hora eu vou ter que fazer aquele processo? Foda né? Na verdade, mais ou menos, a gente vai tentar generalizar aqui Para um x a n Então eu tenho um negócio desse aqui, xⁿ Como eu calcou a derivada disso? Eu não sei se você percebeu, mas existia, tá? Um padrão do que a gente estava fazendo Então olha só, quando eu tinha x² Na hora de fazer a derivada Veja se você consegue perceber A derivada deu quanto? Você lembra? 2x 2x, a gente fez lá pelo processo Usando a definição, aquele negócio complicado Então a derivada é 2x Vamos dar a entender o que é isso É como se esse 2 caísse aqui Beleza? Na frente, então o 2 cai E subtrai uma unidade no expoente O expoente era 2, passa a z1 x elevado a 1, beleza Será que isso vale sempre? Quando a gente calculou a derivada de x³ Deu quanto? Você lembra? Deu 3x² Tá lembrando? Não tô inventando nada não, velho Tô só colocando aqui coisa que a gente calculou O que é 3x²? Então eu tinha ali, ó A derivada era a derivada de x³ O que acontece? x³ era a minha função Pra calcular a derivada é como se esse 3 Caísse aqui na frente E eu subtraísse uma unidade do expoente O expoente era 3 Passa a ser quanto? 2 3x² Mentira! Dúvida? Não, não tem cabimento não Cara, isso vale sempre, tá? Se você tivesse aqui então A sua função x elevado a 4ª potência Como que você calcularia a derivada? O 4 cairia multiplicando Beleza? E eu subtraio uma unidade do expoente 4 menos 1, 3 4x³ Então você tá me falando que a derivada De x⁴ é 4x³? Sim E na verdade isso vale absolutamente sempre Tô te falando que vale não só pra x⁴ Mas vale Se você tem aqui, ó x elevado a n Como que você calcula a derivada? O expoente cai multiplicando Então vai ficar aqui, ó n E você diminui uma unidade Lá naquele expoente O expoente era n Passa a ser n menos 1 Então se você tem aqui, ó x elevado a n A derivada desse negócio aqui Vai ser n Que multiplica x elevado a n menos 1 Beleza? Essa é a derivada Ah, duvida que vale sempre Me prova Cara, não é difícil provar não, tá? Você tem que usar o binômio de Newton Você faz a expansão binomial Porque, vamos lá O que que é o negócio, né? Quando você for calcular a derivada Ela vai ser o que? O f de x mais delta x Menos o f de x Sobre delta x No limite quando delta x vai a zero Beleza? Se essa é a sua função O que que vai aparecer aqui, ó O f de x mais delta x É x Mais 2x Elevado a n Menos o f de x Menos x Elevado a n Tudo isso sobre Delta x Então se você fizer a expansão binomial Usando o binômio de Newton Desse negócio aqui Você consegue Demonstrar o caso geral Beleza? Se você quiser tentar aí o caminho Se você quiser fazer um caso particular Deixa eu fazer aqui o x a 4 Só pra eu ver se dá certo mesmo e tal Mas enfim Eu acho que tá bem razoável A gente se convencer De que é esse o caminho Me parece que tá bem razoável Te dei o caminho Caso você queira demonstrar o caso geral Beleza? Aí alguns comentários, inclusive Vamos lá Isso vale também Aqui eu peguei Eu comecei fazendo x quadrado A gente fez junto Fez x ao cubo E o resto eu meio que generalizei Mas e se eu for voltar? Será que eu consigo voltar também? Exponentes menores do que x? Pô, vamos lá Vamos fazer o teste então Quando que seria Usando essa regra? Quanto que seria A derivada Desse negócio aqui F' De x Bom Tem um a ali multiplicando Vou manter esse a O a seria só uma constante Beleza? Derivada de x elevado a 1 Então aqui ó X elevado a 1 Qual que é a regra mesmo? O expoente Ele cai multiplicando Então vai dar 1 Vezes E eu subtraio uma unidade ali 1 menos 1, 0 X elevado a 0 É simplesmente 1 Então a derivada desse negócio Daria simplesmente 1 E 1 vezes a Daria simplesmente a Será que faz sentido isso? Faz demais da conta Tá certo Se eu tenho a função ax Qual que é a derivada dela? É a a Pô, o que é ax? Vamos lá O que é a função? Aqui ó O que é a função g de x É uma reta É uma reta E se eu quiser saber Qual que é o coeficiente angular Da reta Que tangencia a reta Em cada um desses pontos A reta que tangencia a reta É a própria reta Aqui ó Qual que é a reta tangente aqui? É essa E aqui? É essa E aqui? É essa Ela tem sempre a mesma inclinação? O coeficiente angular Da reta Que tangencia uma reta É o coeficiente angular da própria reta Ah tá E peraí Se eu tenho uma função dessa aqui ó G de x igual a ax Quem que é esse a? Esse a é justamente O coeficiente angular da reta Ah tá Se eu fosse calcular aqui ó A tangente desse teta Ela daria quem? Ela daria justamente o a Ah é Tá lembrando isso aí? Tem uma função do primeiro grau irmão Y igual a ax mais b A é o seu coeficiente angular A é a tangente desse ângulo É o coeficiente angular da reta Então você vê que tá de acordo Se eu tenho uma reta Uma função do primeiro grau E eu aplico aquela regra ali Pra calcular a derivada Funciona O que é de se esperar Geometricamente a gente vê É que a derivada de g de x Deu o que? Ah O coeficiente angular da reta Que tangencia a reta em qualquer ponto Você vê que é legal Não depende de x O que é certo Porque pra qualquer valor de x A reta que tangencia a curva Tem a mesma inclinação Pô olha que bonito Então funcionou Então aplicando essa regra Por exemplo pra cá Também funciona Pô maneiro Se eu tiver ao invés de x elevado a 1 Se eu tiver x elevado a 2 Quanto que a derivada de Por exemplo Desculpa Eu tinha x elevado a 2 X elevado a 1 X elevado a 0 Quanto que a derivada de x elevado a 0 Ou a A é uma constante Vezes x elevado a 0 Vamos lá Vamos calcular O que seria o f' O que seria o f' de x Daria quanto esse negócio aqui Bom vamos lá Utilizando Essa regra nossa aqui Se eu tenho x elevado a 0 Qual que é a regra? x elevado a 0 É Opa x elevado a 0 Então vamos lá O expoente cai Beleza Então vai ficar 0 Vezes E aí vai ficar 0 menos 1 0 menos 1 é menos 1 Então Ia ficar x elevado a menos 1 Que é 1 sobre x Só que pô 0 Vezes qualquer coisa É quanto? É 0 Então a derivada desse negócio A vezes x elevado a 0 Daria 0 Faz sentido? Faz O que é x elevado a 0? x elevado a 0 é 1 Então essa função não depende de x Essa função é uma função constante Aqui ó Que função que é essa? H de x é igual a a Aqui ó A vezes x elevado a 0 Cara x elevado a 0 é 1 sempre Pra qualquer valor de x Então a função no fundo Ela não depende de x Então tá aqui H de x é igual a a É uma constante Pega qualquer ponto se você quiser Ah nesse ponto Nesse ponto Nesse ponto Como que é a reta que tangencia A curva nesses pontos? Tá aqui ó É sempre uma reta o que? Horizontal Minha função sendo constante É uma reta horizontal Em qualquer ponto A reta que tangencia isso É uma reta horizontal Qual o coeficiente angular De uma reta horizontal 0 Não tá inclinado Pra direção alguma Ou seja O que a gente acabou de obter Que a derivada de uma constante É 0 Faz sentido? Sim Porque se a minha função Ela é constante Ela é uma reta horizontal Não tem inclinação alguma Em qualquer ponto A reta que tangencia isso É horizontal Então a derivada de uma constante É 0 Pô maneiro Então já Encontramos algumas coisas importantes Derivada de uma constante É 0 Derivada de uma reta É o seu próprio coeficiente angular Derivada de x quadrado É 2x E x ao cubo 3x2 Por aí vai Então essa regra aqui Cara De que Então eu vou anunciar ela aqui Se você tem aqui F de x É igual a x Elevado a n A derivada Desse negócio aqui F' De x É igual a n Que multiplica x Elevado a n menos 1 Isso aqui Meu irmão É um negócio Que vai valer Sempre Beleza? Pra qualquer valor de n Inclusive valores negativos Valores negativos Vale também Eu acabei mostrando E avançando com você aqui Do x quadrado pra frente Depois a gente voltou Voltou só pro x elevado a 1 Pro x elevado a 0 Mas valeria pra valores negativos Ah se eu quisesse calcular Se eu tivesse uma função aqui F de x É igual a x elevado a Sei lá Menos 3 Eu poderia calcular a derivada Desse jeito? Poderia O menos 3 Ia cair multiplicando Quanto seria a derivada Dessa porcaria então? O menos 3 Cai multiplicando E eu subtraio Uma unidade do expoente Menos 3 Menos 1 Menos 4 A derivada é isso? Sim Então essa regra Que a gente construiu aqui Ela é geralzaça Ela é extremamente útil A gente viu que vale Pra qualquer valor de n Positivo Mesmo o 0 E eu tô te contando aqui também Que vale para os negativos Então qualquer polinômio agora Você sabe calcular a derivada Porque você sabe calcular a derivada De x elevado a qualquer coisa E se você sabe calcular a derivada De x elevado a qualquer coisa E com um polinômio? Uma composição Nesses termos É 3x a sétima Mais 4x ao cubo É você sair compondo x a 7 com x a 6 X a 5 É você compor esses termos Então se você sabe calcular A derivada de x elevado a n Cara, acabou Você sabe calcular a derivada De qualquer polinômio Fez sentido?